nem só de pão. As palavras foram registradas pelo evangelista Lucas e foram pronunciadas pelo mestre de Nazaré. Em verdade, repetindo o que se encontra no livro bíblico do Antigo Testamento, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra de Deus. Dos últimos dias que atravessamos, em que o isolamento social se impôs, voltamos-nos quase todos para a internet e buscamos as mais diversas plataformas para nos comunicarmos. Atividades presenciais nos templos religiosos foram substituídas por registros virtuais em dias e horas pré-estabelecidos. companheiros habituados a reuniões para estudo, para reza, para orações, para as preces em conjunto, passaram a se encontrar virtualmente. O que registramos é que o número de lives, reuniões virtuais, encontros, treinamentos, tem crescido de forma assustadora desde o início da pandemia. É comum ouvirmos pessoas afirmarem que se encontram em atividade virtual intensa. Consideramos que as ofertas de oração, de prece, foram mantidas pelas pessoas. No entanto, é importante nos indagarmos se não estamos apenas ouvindo, ouvindo e ouvindo sem tempo para aprofundamentos pessoais. Parafraseando Jesus, pensemos que nem só de atividades virtuais devemos nutrir os nossos pensamentos. É muitíssimo importante que saibamos valorizar o livro, esse recurso que a vida nos deu e que a inteligência humana conseguiu fazer aflorar, desenvolver-se, permitindo que hoje o tenhamos no mundo inteiro. É importante viajarmos pelas asas da literatura, sejam romances, livros épicos e ciências de filosofia, livros religiosos, livros de lazer. Quando ouvimos, acompanhamos o pensamento alheio. Quando lemos, temos a oportunidade de realizar um mergulho no conteúdo, no nosso ritmo, na nossa velocidade mental. Dessa forma, guardemos um tempo para essa busca nas letras, inebriando a alma com versos de luz, permitindo-nos viajar no tempo, no espaço, enquanto percorremos com os olhos as linhas dos escritos. Deixamos repousar os olhos sobre uma frase que nos chama a atenção. Deleciemo-nos com a poesia de os versos, a harmonia das frases encandeadas, numa narrativa sem par. O livro sempre é um tesouro precioso. Encantemos-nos com as descobertas das sílabas que formam o universo da escrita. Ouçamos, assistamos todas as lives, todos os bons conteúdos, mas lembremos não somente isso. Permitamos-nos um tempo para ler e reflexionar, para ler e anotar, para apreciarmos uma boa e profunda leitura. Não só de internet, nas redes sociais, vive o internauta, mas é preciso ser um bom leitor para aprender e viajar através da literatura. Apoio 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 Obrigado.